Turn down for what? E fechar aí a última necessidade pra tentar ganhar uma carta lendária Como a galera tá falando nos posts do Facebook Então vamos lá, vamos aí batalhar aqui contra este mano Pra ver se a gente consegue uma última coroa aí pra fechar o nosso baú da coroa Então vamos lá, vamos concentrar aqui Eu tô com estratégia aérea aí, utilizando também aí os bárbaros de elite do outro lado Então vamos lá Eu entrei aqui com o mega servinho Mas do outro lado eu fui com os... Ih cara, com os bárbaros de elite E aí consegui tirar um bom dano da torre da direita dele Mas ele se defendeu ali e acabou saindo bem Bom, a gente tem que se defender aqui e tentar um contra-ataque Deixei a bruxa lá Ai, tomei bastante lá hein Mas beleza, foi menos do que eu esperava, vai E tamo bem, vai, tamo bem Então vamos lá, vamos ter que agora na nossa estratégia aérea Chegar junto, destruir essa torre da direita mano Então vamos lá, vamos preparar direitinho o combo Eita, já tá agressivo O cara tá agressivo, irmão Então vamos lá, vamos tentar aqui colocar nosso lava round E aí vamos ver como ele vai reagir Se ele vai vir... É, tem uns caras que botam um bárbaro de elite E aí sai correndo com o bárbaro de elite do outro lado Pra poder derrubar a torre Bom, ele veio com o dragão, então acho que melhorou pra gente Ajudou pra gente Colocar agora o mega servo ali pra poder destruir esse baby dragon E aí já tem o meu bárbaro de elite pra ir do... Do... Ah, não É, acho que vai dar tudo certo Com o balãozinho por trás A gente consegue chegar naquela torre Ah Nossa, o cara foi ligeiro Mas vamos conseguir chegar... Não, não vamos não Meu Deus, é, ele mandou bem, ele mandou bem Ele mandou bem, vamos destruir ali o mago dele Demos bastante dano Ele tá tentando se defender Olha Agora ele veio com o dragão infernal A gente tem que aí tentar destruir esse dragão infernal Pra não dar dano na nossa torre ali, mano Isso, vai dar certinho Destruímos ali o dragão infernal, mano Agora tem que montar novamente a nossa estratégia Deixa eu ver aqui o que a gente consegue fazer Bom, vamos lá Ih, caraca Outra carta que eu não sabia que ele tinha É... Mano, você é louco É... Vamos ver o que a gente consegue fazer Eu tenho aqui, meu Pra topra terrestre Pra poder pegar aquele... Aquele esqueleto gigante Eu tenho o Barbaro de Elite E é o... Ai, caraca Mas vamos tentar destruir ali Ele utilizando ali a... A... O nosso Barbaro de Elite Acho que vai dar certo E aí no contra-ataque a gente pode se dar muito bem, galera Porque aí tem Barbaro de Elite, Lava Round e Baby Dragon Ai, o Baby Dragon já foi Mas vamos... Beleza, vamos destruir ali Já conseguimos destruir a primeira torre do... Do maninho ali, já era Já foi pro saco Outro Lava Round na tela Dois Lava Round na tela Mega Servo por trás Aquele mago já vai sair ali Ai, caraca Colocou o Dragão Infernal Mas beleza, tá tudo certo Tudo bem, tudo bem 1x0 pra gente E vamos que vamos 14 segundos Acho que a gente vai levar Vamos levar essa... Essa primeira batalha E aí conseguimos É... Montar ali Pegar a nossa última coroa Pra poder começar ali a nossa zoeira Com o... O... Baú lendário também Pra tentar ganhar uma... Vamos mandar umas carinhas pra ele aqui Pra tentar ganhar uma carta lendária a mais Porque eu já tô com o baú lendário Vocês viram Bom, aí conseguimos a última coroa Já ficamos até com mais duas Pra próxima ali quando abrir Bom, é o seguinte Galera, a gente não tem baú A gente tem baú do clã Tem baú da coroa Tem baú grátis Tem... Três baús de prata A estratégia que o galera tava falando É o seguinte Juntar três baús de prata Dois de madeira Ó, vamos abrindo aqui Fornalha, canhão E o de coroa Porque aí na pior das hipóteses A lendária vem no de coroa O de clã veio... Eu abri... Eu deixei ali aberto Ó, não vem nada da hora, mano, esse baú de madeira Deixei ali aberto também Pra... Vai que... Vai que acontece alguma coisa, né? Vamos lá Baú de prata Fornalha Mais Canhão Ma... Ih, caraca Que merda Meu Deus Temos duas chances aí de baú de prata Mais uma De baú da coroa Vamos ver se vai... Ó, não veio também Ei, rapaziada Vocês tão me enganando, irmão Vamos lá Última chance aí no baú de prata Bárbaros de elite Goblins É agora, galera A galera falou que vem A carta lendária No baú da coroa Quando eu tenho o baú lendário Na minha... É... No meus slots Então vamos lá Três cartas ali ainda Vai ser agora, galera Vai ser agora a segunda galera do Facebook Mosqueteira Vamos lá A última Bombardeiro Bombardeiro, manos Bombardeiro, manos Então, pelo jeito, não Vamos ver Vamos ver se No baú do clã A gente dá uma sorte aí De repente a gente descobre alguma coisa aí Vai saber, né Vamos lá Vamos lá Vamos tentar aqui No baú do clã Vamos lá Baú do clã Ouro Mais mago Mais seis cartinhas Canhão Guardas Carta épica Guardas Beleza Desbloqueamos o guarda Na minha conta secundária Morteiro Vamos lá Mais uma cartinha Espíritos de fogo Duas cartas, galera Vamos lá Vamos lá Exército de esqueletos Esse é bom Esse eu gostei Esse eu gostei Agora teria que vir uma carta lendária, mano Coletor de ela De lixo, mano Bom Galera, vocês viram que não é verdade Não funciona Desbloqueamos ali Uma cartinha Já temos ali Um exército de esqueletos a mais E agora a gente vai abrir o baú lendário Não veio carta lendária a mais Então é furada Não funciona essa estratégia Então vamos ver aqui Se a gente consegue uma carta lendária Pelo menos que seja boa, né, galera Porque nessa conta eu não tenho muitas lendárias Então vamos tentar ver Se a gente consegue ganhar Uma carta lendária da hora, rapaziada Torce por mim aí Puta, podia ser mago de gelo Podia ser mineiro Podia ser princesa Mas vamos lá Então vamos aí Abrir o baú lendário Agora, rapaziada Dragão infernal Não, mano Não Não era o dragão infernal que eu queria Não era o dragão infernal que eu queria Eu queria um mago de gelo Eu queria um mineiro Queria uma princesa Veio o dragão infernal Não deu bom essa abertura de baús Eu juntei aí uma porrada de baú Pensando que ia dar certo A galera falou Não Se juntar baú É, é, de prata Mais o baú da coroa E ter um baú lendário Nos slots Você vai conseguir uma outra carta lendária também Mas não deu Olha lá Vocês estão vendo aqui, ó As cartas que eu tenho As cartas que eu não tenho Bom, vamos ver aqui, ó Dragão infernal ali, ó Liberado Achamos mais um Bom, pode ser que seja útil aí Pra nossa estratégia Mas é que a nossa estratégia agora Tá com um balão, né Então, acho que não vai dar, ó Esse balão tá indo muito bem ali Tem o baby dragon Acho que não vai precisar dele não, rapaziada Bom, é o seguinte, galera Não funcionou Não deu certo Essa estratégia de juntar Um baú lendário E aí colocar três baús de prata E mais o baú da coroa Você ganhar ou no baú de prata Ou no baú da coroa Uma carta lendária Não rolou Não rolou, vocês viram Então, é isso daí, galera Infelizmente Mais uma estratégia Que não foi confirmada É isso daí, galera Se vocês virem Alguma estratégia maluca Que a galera fala No Facebook No Twitter Em algum lugar Me marca Que eu vou ver E aí eu trago aqui Mostrando pra vocês Se é verdade Ou se é mentira É óbvio que Eu não vou mostrar A pessoa que comentou sobre isso Pra ela não ser zoada e tal Eu comentei uma última vez E a galera zoou muito, cara Então, eu já não vou mais mostrar O cara que comentou Que falou que era infalível A estratégia Pro cara não ser zoado Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você souber de alguma coisa a mais A respeito disso De alguma estratégia infalível Me manda No e-mail que vai aparecer aqui embaixo Bruno É comercial.brunoclash Arroba gmail.com Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tamo junto Um abraço Fui! Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente